Gente, eu não consigo nem dizer o tamanho do prazer de bater esse papo, já fui em tantos shows, já tiramos tanta foto de bastidor, né, Zezé, assim, cara, sou um baita de um fã, vocês sabem disso, e que delícia poder falar sobre um trabalho tão legal, assim, a gente que é jornalista, a gente tem mania de querer colocar as coisas em algumas prateleiras, né, então, eu queria ouvir de vocês o que que é a série, porque, primeiro isso eu achei linda, muito bonita mesmo, muito bem captada, muito cinematográfica, não é um reality, é uma série documental, mas também é só uma série documental, ele tem um quesinho ali de ficção em alguns momentos, não, como é que vocês chamariam esse trabalho? Bom, primeiro o prazer, Ciane, viu, prazer mesmo falar com você, quer falar você primeiro, Felipe? Felipe, então, eu encaro a série, assim, eu acho que é um reality, sim, né, porque ela tem, ela é bem, ela é filmada em real time ali com a gente, né, a gente também microfonado e tem uma câmera filmando a gente o tempo todo, se você olhar pela estética, é um... É porque é questão que um reality não teria edição, né, nesse caso tem a edição, é por questão de contar a história, na verdade, mas eles filmavam com a gente, Ciane, assim, 24 horas... Então, ele tem reality, mas tem a edição, vamos dizer assim, que o cinema existe, né, que o cinema existe, agora não tem a ficção, é ficção nenhuma, né, ali é vida real mesmo, são cenas vividas pela gente... O que tava acontecendo na nossa vida, naquele momento... Tava acontecendo na nossa vida, naquele momento, as histórias que foram contadas no passado, são histórias que realmente aconteceram, né, no momento que eu tava lá no Sítio Novo, que eu voltei lá... Era muito difícil, ô Felipe, a gente fazer uma série depois do que foi o Dois Fios de Francisco, né, então é um desafio pra gente, tanto que a gente teve a proposta de fazer o Dois Fios de Francisco 2 e a gente não topou, porque a gente achou que a história que interessava para as pessoas já teria sido contada ali. Eu acho que num formato de reality, mostrando a gente, não atores representando a gente, mostrando a vida real da gente, eu acho que passou a ser mais interessante por isso, que tá ali, o choro que tô... Às vezes que eu tô chorando ali, é eu chorando mesmo, é de verdade, eu não sou ator, os momentos de desespero da Vanessa, é ela realmente, a minha mãe chorando ali em algum momento, porque ela emocionou mesmo, por algum motivo, então... Ali tá, a gente tá, a gente tá de despido de qualquer vaidade ali, a gente ficou realmente sem... Tinha hora que a gente esqueceu totalmente de câmera e tá sem filmar. Eu sempre tive muito medo dos meus pais se pararem. O que machuca é que eu falo assim, você destruiu o casamento. Eu soubesse que ia tomar o rumo que tomou a minha vida, ninguém ia saber quem era a mulher do Zezé. E tem o lado musical que também é um pouco, sai um pouquinho, quer dizer, é uma proposta legal, porque a gente tinha esse tom de família Camargo, reality, a gente tinha esse cuidado cinematográfico também filmado, com essa história, com esse enredo que é, com esse pilar que era o projeto álbum Pai e Filha, que é esse álbum que a gente tava fazendo, e se a gente conseguiu trazer o lado musical, trazendo amigos que frequentam a nossa casa, que são da nossa vida, pra estarem com a gente cantando também. Então a gente tem esses dois lados da série, que é muito interessante, que não estaria sendo contado num reality show normal, mas que a gente trouxe pra isso, pra trazer algo a mais, diferente do que as pessoas tão vendo por aí. É, tem um quesinho de programa familiar também, né, chega o piaguinho ali, aí rola um churrasco, aí rola um showzinho ali e tal. Eu queria fazer uma pergunta pros dois, começando pelo Zezé, porque vocês tocam, essa parte documental realmente é muito forte, né, como vocês disseram, esse acompanhamento e tal. Vocês tocam em pontos muito delicados, em pontos muito polêmicos, em pontos que foram abordados de diversas maneiras pela imprensa. Então, vocês acham que foi uma oportunidade bacana pra vocês, numa obra grande, darem a versão de vocês, de uma maneira mais densa, de histórias que foram contadas picadas de diversas maneiras diferentes? E de maneiras erradas, às vezes, né. Então, a gente sabe, a gente entende isso, principalmente nós que somos o papel de celebridade aqui no Brasil, a gente tem as nossas histórias contadas na visão de quem tá falando ali, de quem tá levando a história. De fora, né? Ninguém tá vendo eu falar, ninguém tá vendo a Vanessa falar. Então, acho que a série, ela trouxe essa oportunidade de a gente pegar isso tudo, né, torcer assim e deixar o caldo que vai cair dali, daquela, sabe, daquela espremida, é o caldo verdadeiro, é o real da vida da gente. Não é a maneira, nós não estamos mostrando essa vida numa ótica de quem tá escrevendo ou de quem tá falando, hoje principalmente com essa coisa da rede social. Eu acho que a série nos ofereceu essa oportunidade, a mim principalmente, né, que todo mundo não possa se esconder de ninguém, que fui bombardeado, que passei por vários momentos da minha vida, separação, tudo, e que, infelizmente, a gente não tem esse controle, né, as pessoas falam o que quer hoje, o cara tem um sitezinho no fundo do quintal dele, e eu acho que ele é jornalista e sai falando o que ele pensa sobre você, tudo. Isso é triste, é muito bem pra gente. É um mundo de fake news real. É, um mundo totalmente, se você digitar no Google Zezé de Camargo, vai ver assim, vai descer uma prateleira de assuntos, tudo de fake news, tudo de histórias, porque o cara quer um cliquezinho. Então, acho que a série vai mostrar pras pessoas que, peraí, a coisa não é bem assim, né, a situação não foi essa. Essa é uma chance que eu tive de mostrar o Mirosmar por trás, né, do Zezé de Camargo que existe. Sempre disse que eu nunca fui de acordo em que usar o artista como escudo, né, o artista não pode falar isso, o artista não pode fazer aquilo, não quer do que, né, ele tem que filtrar porque eu tenho um ser humano por trás. Eu já acho o contrário, acho que o artista tem que falar o que ele pensa, porque, antes de qualquer coisa, ele realmente é um ser humano e ele tem que mostrar pras pessoas como ele é, a verdade dele. Eu acho que o artista não pode tampar essa coisa, fazer frente ao cidadão. E você, Vanessa, tocou em pontos ali que também sempre foram pontos muito chatos, imagino, pra você, né? Poxa, a eterna filha do Zezé, na verdade você sempre foi uma grande artista, mas sempre tinha essa entre aspas sombra do pai, você falou em depressão, vocês falaram da perda do filho, então, assim, pontos muito difíceis, muito pessoais também, né? Sim, pra mim foi muito difícil conseguir levar isso pras câmeras, assim, eu fiquei um tempo tendo que primeiro aceitar dentro de mim que aquilo era importante, que tinha um sentido e um propósito, que através das minhas dores, das minhas dificuldades, eu poderia ter uma conexão com outras pessoas de identificação, que essas pessoas poderiam, através da minha história, se identificar, se reconhecer e sentir que estamos juntos, sabe? Porque isso é o que mais me ajuda no meu processo de vida. Se tem uma coisa que me ajuda é quando eu percebo que a minha dor não é solitária, sabe? E eu percebo que tem outras pessoas passando e que através das histórias delas de superação, eu consigo também. Então, isso me motivou muito a mostrar momentos que eu queria realmente desligar a câmera. Então, depois eu falei, depois eu me viro com o que vai acontecer, mas eu preciso ser verdadeira aqui. E uma das coisas que mais me incomoda no mundo de hoje é essa vida de filtro, essa vida de rede social, esse faz de conta, perfeito, lindo, sempre procurando uma forma de ganhar alguma coisa com aquela situação. E a série foi justamente essa proposta. Vamos mostrar que, assim como todos, nós somos uma típica família brasileira com suas discussões, com seus... Erros e acertos. Com seus erros e acertos, mas que se ama. Mais erros do que acertos. Não, pai, porque a gente se ama. Acho que é isso que mostra a série no final, assim, é mostrar que apesar de todas as diferenças, de tudo que a gente já viveu, a gente tenta sempre priorizar o que é mais importante, que é o amor que a gente sente um pelo outro, independente das diferenças. As coisas mentais, normalmente, são levadas muito como frescura. Dizem que eu estava errada com o meu corpo. E eu acho que eu vou morrer. O meu coração dá tempo no seu. O pano de fundo da série também é o CD que vocês estão gravando, né? Como pai e filha. Eu queria aproveitar esse momento, já que eu estou aqui, assim, e tentar fazer aqui uma audição para vocês, para a gente tentar, de repente, colocar uma terceira voz aí nesse CD. Não sei se vocês estão contratando pessoas ou não, mas a gente podia cantar um trechinho juntos, assim. Porque vai que estou com o tempo livre aí, de repente eu faço uma boquinha aí no CD. O que vocês acham? Bora. Bola. Vocês acham que... Puxa aí, Zezé, então que eu entro junto. Vai lá. Você quer o quê? Ah, é o amor, né? Tem que ser o amor? É, porque é... O amor já virou parabéns para você. É isso mesmo. É quase ino nacional. Ele pode, inclusive, depois mandar para a Mari. Exatamente, manda para a Mari, exatamente. Eu sou um cara romântico. Essa música que você quase não cantou. Tô maluco por você. Tô maluco pra te ver. O quê? Eu não vou negar. Eu não vou negar sem você. Tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Aprovado, mais ou menos? Vem, vem, mais ou menos, né? Eu não vou fazer médio com você, não, tá? Tá péssimo, desculpa. Eu vou continuar no jornalismo, então. Gente, obrigado, tá? Obrigada, querido. Obrigado a você. Manda um beijo para a esposa lá. Tá mais linda. Manda um beijo para ela. Valeu, gente. Beijo e parabéns. Tá lindo. Valeu. E fez eu entender que a vida é nada sem você.